Começaram hoje as obras lá na Helio Prats e a gente está na tela aqui com a Ariane Bittencourt, obra de revitalização lá da região, que está acompanhando. Foi difícil chegar aí, né Ari? Boa noite. Muito difícil, Porta Nova. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Essa hora o trânsito na estrutural com a chuva estava carregadíssimo. A gente levou mais de uma hora para sair da Asa Sul e chegar até aqui. Estamos justamente na Helio Prats, porque você vê o que acontece aqui nesse momento. Estrangulamento da via, começando a partir de hoje e vai durar por 15 dias. O que acontece é o seguinte, está havendo uma obra. A gente vê até as máquinas trabalhando ali, mesmo de noite, mesmo debaixo de chuva. E por isso, essa interdição em um trecho de 150 metros, que fica justamente ali na altura do cruzamento entre a QNN2 e a QNM1. Aqui, justamente nessa pista, que é sentido Taguatinga. Quem vem descendo de Ceilândia, sentido Taguatinga. Então, a gente tem a interdição completa do cruzamento, bem como a interdição dos retornos. Então, quem está vindo também, descendo no sentido contrário, aí sim, no caminho de Ceilândia, precisa ir um pouco mais adiante para conseguir acessar o retorno, porque o retorno principal aqui, também ele está interditado. Volto a reforçar, segundo o governo do DF, essa interdição vai durar 15 dias e está acontecendo justamente para obras de melhorias aqui nessa região. Então, essa faixa aqui, mais que você vê onde estão as máquinas, onde está essa máquina agora, ganha um reforço de concreto por debaixo do asfalto. Por isso, está interditada. E a obra também prevê uma reforma nas calçadas. Por isso, o motorista vai ter que ter mais paciência por 15 dias. Volto com você. Tá certo. Importante informação, porque, bom, além da obra, aí teve chuva. Isso também é outro transtorno no trânsito. Mas a gente vê o trabalho não parou aí nesse horário. Obrigado, Ari. Obrigado, Ari.